Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Polícia Federal enviou uma equipe para a região onde ocorreu um conflito entre fazendeiros e índios, no povoado de Bahias, no Maranhão. O governo também ofereceu apoio à Secretaria Estadual de Segurança Pública. A repórter Thaisa Dias tem outras informações ao vivo. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. A Polícia Federal investiga um ataque que teria deixado ao menos três indígenas da etnia gamela feridos no povoado das Bahias, em Viana, no Maranhão, segundo relatos do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. O governo ainda apura esses números. De acordo com o CIMI, os indígenas teriam sido alvo de homens armados com facões e armas de fogo no último domingo. Os policiais federais enviados pelo Ministério da Justiça vão garantir a segurança no local e evitar novos ataques. Eles também vão apoiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que já abriu inquérito para investigar o caso. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, também informou que equipes locais estão mobilizadas e tomando as devidas providências. A FUNAI afirmou ainda que estabeleceu um comitê de crise com diretores e também com o presidente da FUNAI para prestar todo o auxílio necessário aos feridos e também para tomar novas providências e garantir que a lei seja cumprida. A FUNAI também está em contato direto com o delegado do município de Viana. Esse comitê de crise se reuniu hoje pela manhã para discutir essa situação e pensar em novas ações. De acordo com informações do CIMI, dois índios foram alvos de tiros de raspão no rosto e já tiveram auto-hospitalar. Os demais seguem internados e o caso mais grave seria de um indígena que teve a mão decepada. Carla, é com você. Obrigada, Thaisa. Os financiamentos na região centro-oeste aumentaram quase 150% nos primeiros três meses do ano. Os recursos são do Fundo Constitucional, que é administrado pelo Ministério da Integração Nacional. Há cinco anos, Felipe decidiu entrar para o ramo da culinária. O sucesso veio rápido. Para ampliar o negócio, o empresário precisou de financiamento e encontrou no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste a opção com juros mais baixos e o maior prazo para quitar a dívida. No ano de 2014, a gente pegou o fundo, a gente pegou o investimento do FCO para fazer tanto mais uma loja, que foi a primeira loja de shopping nossa, quanto foi para fazer a expansão da fábrica do negócio. Onde a gente adquiriu caminhão, adquiriu equipamentos, adquiriu peças que deram condições de a gente aumentar e alavancar o negócio da forma que está crescendo hoje. Hoje a gente já tem 21 lojas aí no Centro-Oeste, 18 operando, 3 em abertura, em construção. Com o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, empreendedores como o Felipe têm a chance de investir no próprio negócio. O fundo ajuda a financiar atividades que geram emprego e renda. A ideia do governo federal é levar desenvolvimento econômico e social aos estados. Eu acho que é um fundo que ajuda muito o empresário, pequeno principalmente, né? Porque a gente coloca emprego, a gente gera emprego, gera qualidade de vida nas pessoas. Para este ano, são quase 2 bilhões de reais disponíveis para o Distrito Federal. Já para o estado de Goiás, são cerca de 3 bilhões de reais. O mesmo valor pode ser tomado por investidores do Mato Grosso. Para o Mato Grosso do Sul, foram reservados mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Os financiamentos atendem pequenos produtores rurais, associações, cooperativas de produção e investidores do pequeno ao grande. Para acessar os recursos do FCO, o interessado deve ir a uma agência do Banco do Brasil. É preciso ser correntista do banco, o gerente que vai informar quais os documentos necessários para a definição do limite de crédito. Danube apresentou seu projeto em 2015 e conseguiu de imediato a aprovação do crédito. Realizou seu sonho de transformar uma pequena escola em um berçário. A gente vê muitas creches, porém não vê berçário. E as crianças menores exigem tudo diferente. A leitamento, a parte de alimentação. O juro é muito bom, é muito pequeno. Eles te dão um tempo de carência, até dois anos para você poder pagar o preço, começar a pagar a mesma quitação das parcelas. Hoje, Danube emprega 17 pessoas, atende a cerca de 100 crianças e pretende crescer ainda mais. A gente tem mais projetos para ser desenrolados, que a gente consiga conquistar. E se tudo der certo, o nosso próximo passo será buscar novamente outros recursos dentro do banco. Os recursos para a safra 2017-2018 devem superar os 200 milhões de reais da safra anterior. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, durante a abertura da AgriShow em Ribeirão Preto. A taxa de juros e a distribuição dos recursos em cada programa do Ministério, segundo o Maggi, ainda estão em discussão. São Paulo é um dos maiores redutos da comunidade japonesa fora do país de origem. E por isso, a cidade foi escolhida para receber a primeira Japan House, a Casa do Japão. Um espaço que mostra cultura, gastronomia, tecnologia e negócios do Japão do século XXI. Tradição, arte e cultura japonesas reunidas em um só lugar. Um espaço de contemplação, experiências e diversão. Esta é a Japan House. Temos arte, temos culinária, temos palestras, temos seminários, temos projetos de transferência tecnológica. Este é um projeto, uma instalação multidisciplinária. A Japan House, inaugurada neste domingo, vai ser aberta ao público no próximo dia 6 de maio. São Paulo será a primeira de três cidades do mundo a ter um espaço como este. As outras serão Londres, na Inglaterra, e Los Angeles, nos Estados Unidos. A capital paulista foi escolhida como pioneira, não só por causa da relação que tem com a cultura nipônica, mas por ser a maior cidade do Brasil, país onde está a mais populosa comunidade japonesa, fora da terra do sol nascente. Frutos da imigração que começou há 109 anos com a chegada do navio Kassatomaro ao Porto de Santos, os descendentes de japoneses no Brasil somam hoje 1 milhão e 900 mil. Com os nikkeis, como são chamados, nós brasileiros aprendemos a gostar da culinária japonesa e a praticar esportes como o judô. A Casa Japão é um ponto de difusão de todos os elementos da genuína cultura japonesa para a comunidade internacional. O governo japonês está investindo, começou por três países, vai ficar em cinco continentes, no mínimo, a Japan House, para juntos vamos buscar algo que podemos fazer e progredir. Então isso é na educação, no turismo, no comércio, no negócio, mas sempre linkada com a cultura de cada país. Criada para ser um ponto de intercâmbio intelectual entre o Japão e o resto do mundo, a Japan House promete oferecer lazer e novas experiências a cada dia. Além disso, vai manter parcerias com universidades, escolas e instituições de ensino e pesquisa para se relacionar com toda a comunidade. Tudo para ter a certeza de que a cultura japonesa será extensivamente transmitida. Queremos que conheça o Japão dessa maneira, conheça o nosso espírito, conheça a possibilidade de maior intercâmbio, maior cooperação cultural, tecnológico, científico, social entre os dois povos e, assim, intensificar os laços e intensificar o sentimento de parceria. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.